Bem Bem Que se quis Depois de tudo Ainda Ser feliz Mas Já não há Caminhos Pra voltar E O que é que a vida fez Da nossa Vida O que é que a gente Não faz Por amor Mas tanto faz Já me Esqueci de te esquecer Porque O teu desejo É o meu melhor Prazer E o meu destino É querer Sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem Pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O seu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz Esquecer Tem que seguir Depois de tudo Ainda Ser feliz Mas Já não há Caminhos Pra voltar E o que é que a vida fez Da nossa vida O que é que a gente Não faz Por amor Mas Tanto faz Já me Esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É o meu Melhor prazer E o meu destino É querer Sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Corre pro seu mar Vem Pra perto Vem 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 depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O seu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija Me beija E me faz Esquecer Oh 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 Doeira 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 Doeira